Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes aqui presentes, todos os ouvintes que estão ali com rádio ligado na rádio RBFM, moradores do município de Macajuba, moradores dos municípios vizinhos, que assim como o senhor acabou de citar aqui, meu amigo, pessoas de outros municípios tem, eu tenho conhecimento, tem me ligado, tem falado que está ouvindo a sessão e é como esse mundo principal, eles estão nos parabenizando pelo nosso comportamento nessa casa. Todos os internáuticos estão interligados no blog, no blog de Macajú, no blog de 24 horas, com o meu plano de hoje. Nesse momento eu quero te deixar no sentimento, a família do nosso amigo Juracir, o meu nome que não me incomoda por colegas que estudaram comigo, hoje eu perdi a sua mãe. Meus amigos, que desconforto vocês, que eu vou dar um de vocês em bons anos. Queria também aproveitar aqui um momento para parabenizar a todos os agentes comunitários de saúde de Macajuba, que a maioria dos agentes de Macajuba, os agentes de Macajuba fazem um trabalho excelente, assim como os agentes têm uma participação muito importante na área da saúde do nosso país, onde estão aí lutando por seus direitos, lutando para assegurar os seus direitos que alguns políticos querem tirar, mas eu tenho certeza que dependem do povo, vocês agentes de saúde, vão ter os direitos que vocês garantiram, vão ter a classe de vocês mantida. E nesse momento eu queria que pegasse a fala, eu já estava aqui na bala, eu estou vendo. A questão de segurança pública. É como o senhor falou, que a Prefeitura tem dado seu incentivo, a Prefeitura tem dado apoio, todos nós sabemos que a Prefeitura tem dado apoio à Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, mas não está sendo suficiente. E deixo eu aqui mais um lembrete e venho até ver os colegas que já tramitou uma indicação nessa casa para a Guarda Municipal do nosso oficínio. Nós sabemos que agora o número de polícia para dar ronda no município de Magajú é muito pouco. Você ir colocando mais uma guardação, uma guardação da Guarda Municipal ali, onde vai ter vigilância durante as dois, com zapiros, com número da polícia, com rádio, não sei como é que eles trabalham em parceria com a Polícia Militar. E bem mais esses cidadãos, que não podemos chamar de cidadão, porque o indivíduo que vai até a casa aleita, que vai roubar a casa do cidadão, que tem o cidadão trabalhando, o cidadão de vento está trabalhando e o indivíduo vai furtar, realmente a gente não pode chamar de cidadão, mas que possamos estar aí junto com a gestão para no que for preciso. Nós sabemos que a prefeitura de Magajú, hoje, é uma prefeitura que, graças a Deus, não está inédita, muito pelo contrário, está aí com o dinheiro nos cofres. E esse dinheiro, creio eu, creio eu, não tenho certeza, todos nós sabemos que esse dinheiro tem, são dinheiros que vão dos impostos de nós moradores, de nós macajubenses, e que é para ser, para se tornar para o cidadão. Então, poderia ser uma maneira da prefeitura estar aí vendo e até ajudando a polícia militar e o cívico, que eu tenho certeza, estão fazendo o possível e o impossível. mas é como eu tenho que falar, são poucos policiais para muitos casos que estão acontecendo ali. Outra questão também que eu queria pegar é a questão, foi a fala do nome de colega, Neto Macedo, onde o senhor falou que o nome de colega Alisson, em sessão passada, ele será fácil ser oposição. E, na verdade, não perigo eu que é fácil ser oposição, é fácil ser situação. Porque a gente está aqui sempre sendo cobrado e o nosso respaldo é muito pouco diante de alguns vereadores que a gente vê sendo situação. Respaldo da gestão, apoio da gestão, coisa que a gente, vereador, de situação de oposição, não temos. Então, é fácil ser situação, não oposição. Em questão da Embasa, o senhor presidente já falou aqui, que vamos levar aqui, eu peço só que, enquanto assim, os senhores marcaram a visita até o gerente da Embasa, que minha viz com antecedência e o crime poderia analisar e poder ir com todos os senhores. Não, não é só, é, o senhor, não é que o problema Neto veio aqui, parabenizou a gestão, muito plausível da sua parte, mas, infelizmente, eu hoje não posso vir para a mensagem a gestão. Onde eu vejo a gestão que cobra a taxa de denominação pública do nosso município, e você anda nas ruas de Marajuba, você vai no distrito de Nova Cruz e vê ruas praticamente no escuro. Você vê algumas luzes que estão perdendo nos postes, eu não sei que luz, que montas se perdão, montas que estão perdendo nos postes, eu não sei que montas são aquelas, porque eles são montas que não alumeiam nem o pé do poste, veja lá, 10 metros ao seu redor. Então, é como eu tenho que falar, o dinheiro arrecadado de impostos, vamos devolver para o cidadão, vamos montar, pelo menos na qualidade de vida, melhor o cidadão. Na cidade como está, lá pelo menos que a gente conquistar a Macajuba, nada melhor que a gente tentar se empenhar ali, tentar iluminar as ruas de Macajuba e dos distritos. Falando em iluminação aqui, eu vou falar hoje que estou na área da energia, é lamentável a gente chegar nos postes de Nova Cruz e ver aqueles postes com os remorso padrões, para os contadores, do jeito que estão. Me enviaram fotos, tive lá, presente, vi, você vê, bex, colgados, fios descascados, expostos, se uma criança pular e tocar torres, há risco de tomar um choque, relógios quebrados, e na verdade, na Macajuba Cruz tem pessoas responsáveis por essa área. Está não se preocupada, pelo menos de consertar aqueles funos que estão expostos, aqueles elevos que estão quebrados. porque ela está correndo sério risco de vida, não se dá uma vez a gente se percebido, foi uma criança meio brincando e pegar no fim daquilo ali e tomar um choque e levar a outra. Eu tenho certeza que essa semana o blog chegou em Macajú, que é o blog que está tendo, vai prestar atenção nisso, vai fazer uma matéria, vai mostrar para todos os macajupenses, todos vocês que estão me ouvindo, porque eu não estou falando de mentira, que está lá exposto para qualquer um, o senhor já tem a sorte. Para qualquer um que quiser chegar lá e ver. Então, se é uma coisa simples de se resolver, na verdade, ela não liga às vezes se deixa passar batido. Outra questão também que eu fico aqui, chamada a atenção, é a questão da sinalização e determinação de ruas aqui com mais tudo inscrito. Ou seja, aqui em Macajú, você não sabe onde há ruas, se você não é seu cidadão, tudo bem, mas eu vejo aí, essas pessoas que vêm fazer entrega em matéria de construção, que vêm, às vezes vem fazer alguma mudança, você bate demais, porque tá, o loteamento do João Correio 1, o loteamento do João Correio 2, não tem número de casa, não tem nome de rua, é uma coisa simples, basta a gestão querer, traz um projeto de lei para a Câmara, onde aparelho, os vereadores, os vereadores estão de acordo, e denomina as ruas, coloca a placa, não fica errado você fazer umas placas e voltar em ruas, denominando onde está a rua, denominando praças, numeração de casas, porque vai facilitar, a Macajú está crescendo, mas está crescendo desordenadamente, você vê Macajú vai crescer, mas Macajú não está evoluindo, realmente, Macajú cresce, mas não evoluindo, e a culpa disso tudo é das gestões que vêm à frente do município de Macajú, quando a gente está ocupando só essa única gestão, já passaram de gestores até em hoje, que eram para ter feito isso. Mais um minuto? Ok, estava por aí. Então, desde já, muito obrigado, quero agradecer a todos, e até sexta-feira, se Deus quiser.